Legenda por Sônia Ruberti 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 e ela falando que é muita mentira e que ele precisava vir para falar. Então, aí a gente fica aguardando mais notícias e nós estaremos de plantão também aqui no Alô TV, esperando aí o desfecho dessa história. Quem estiver aí, pode acompanhar pelas nossas redes sociais, o Alô TV Web. Vocês conseguem acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, pela nossa página. Lá está atualizadíssimo. Então, saiu a novidade, você pode ter certeza que vai estar lá nas nossas páginas e nós seguimos aqui. Ah, e olha só, agora vamos falar de notícia boa? É, notícia que eu falo assim, notícia boa, notícia de esperança e cada... Não, eu sou suspeita, né? Vocês têm pet em casa? Vocês gostam de animais? Olha só, gente, vai acontecer a primeira feira de doação neste domingo no Parque Abiatal Boa Vista. Todos os animais são castrados e vacinados. Olha que bacana. Então, olha que lindo que ficou, gente, esse card. Realmente ficou belíssimo. Então, dia 20 do 6, domingo, às 14 horas... Das 14, é isso? Das 14 às 18. Então, é um curto período de tempo aí. Então, vocês vão lá. É ali no Boa Vista, no final daquela avenida principal. Tem a avenida do Prático, vocês que são da cidade que conhecem. Então, gente, é no final daquela avenida que é o centro onde vai estar acontecendo as doações. Vocês viram que cards mais lindos, gente? Então, ajuda aí a esses pets a encontrar um lar, né? Não ficarem aí abandonados sozinhos. Então, lembrando que todos já vão castrados e vacinados para essas famílias que vão dar aí um novo lar. Não é isso? Parabéns aí pela iniciativa. A primeira de muitas, viu? A gente quer muito essas doações. E você também que sentiu aí no coração de adotar um pet? Procure esse pet. Procure lá essa feira que vai ser maravilhoso. E sem contar que os animais aí vão ter todo esse cuidado até chegar nas mãos de vocês. Não sabe? Indique alguém, tá? E compartilha também, viu? Esses cards estão aí nas nossas redes sociais também, no Alô TV Web. Ah, vacinou? A Gilmara vacinou. Então, já vacinou do Covid. E mais o pessoal que tá aí fazendo essa vacinação. Pessoal muito feliz. A gente acompanhou aí várias postagens das pessoas muito felizes que chegou aí a faixa etária dos 50 anos. E a gente espera que logo venha aí a faixa etária, né? Vai diminuindo, vai diminuindo. Até acabar de vez com essa história. Vamos fazer uns comerciais? Então vamos. A produção já pediu comercial e nós vamos fazer. É um minutinho só. Enquanto isso, enquanto isso, nós vamos compartilhar. Compartilha, manda aqui as perguntas, manda as curiosidades de vocês também, que nós vamos falar aqui ao vivo. É um minutinho e eu já volto. Floricultura, o irá por ouro, especializada em flores e presentes. Temos muitas opções para surpreender e emocionar em qualquer ocasião. Arranjos de flores naturais e artificiais. O que de flores e cestas de café da manhã ou chocolates com opção de perfumes da linha O Boticário e Natura. E ainda, canecas personalizadas com fotos. Floricultura, o irá por ouro. Rua 17, em frente ao PSF, do conjunto irá por ouro. Três dois quatro nove quarenta e três zero três ou nove nove dois dois quatro zero quatro meia cinco. Ezequias Cabeleireiro. Corte masculino adulto infantil com certificado do primeiro corte infantil. Conforto, qualidade há vários anos em Senador Canedo. Ezequias Cabeleireiro. Você encontra produtos para calvície, crescimento de barba, pomada modeladora, gel, loção, óleo, shampoo anticaspa e muito mais. Para você, proprietário de salão, temos cola higiênica pelo preço de Goiânia. Ezequias Cabeleireiro. Agende o seu horário pelo WhatsApp 99353-9190. 99353-9190. Ezequias Cabeleireiro. Corte masculino adulto infantil. E voltamos aqui ao vivo para vocês com o Jornal Canedo. Já fizemos o nosso giro de notícias e agora nós vamos falar sobre trânsito. Ele que está aqui, o Wilson Carlos, que é o superintendente municipal de trânsito. Vai trazer mais uma vez o boa noite dele. Seja bem-vindo, Wilson. Olá, Patrícia. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Um prazer. Sextou, vamos falar de trânsito. Vamos falar de trânsito. Sexto é o dia mesmo, e intencional, viu gente? Vem o finalzão de semana. Então, essa consciência do trânsito. E agora, hoje, principalmente, nós vamos falar das multas. Então, você que tem alguma pergunta, manda aqui para que a gente possa perguntar por isso juntos. Depende de vocês, tá bom? Para que a gente saiba aí mais assuntos. Eu pergunto de cá, mas às vezes eu não consigo fazer todas as perguntas. Deixa eu mandar uns boas-noites, antes de eu começar com você, Wilson. Ó, o Amarelo Pimenta, tá dando boa noite? Boa noite, viu? A Souza Soares, convocação dos concursados da CEINFRA, Fernando Peloso. Aí, mandou assim, ó. 134 auxiliares operacional da CEINFRA, aguardando a convocação. Tá aí, recado dado, viu? E Edu Ribeiro, também tá aqui. Cadê a convocação dos aprovados do auxiliar operacional? Pessoal, tá todo mundo aqui chamando o prefeito para essa pergunta. O Cássio Souza dando boa noite. O Edson Silva, grande conselheiro tutelar. Um beijo pra você, obrigada pela sua audiência de sempre, viu, Edson? E ele ainda falou que ele também vacinou. E eu vi, viu? O vídeo ficou ótimo. Você, a Sônia Pires, que estarão conosco aqui na terça-feira pra falarmos de conselho tutelar. Como que está trabalhando esse conselho tutelar na nossa cidade? Como é que anda esse trabalho? Continua fazendo? Tem como fazer trabalho home office no conselho tutelar? Eles vão responder tudo isso pra gente na terça-feira. Grande beijo. A Mariana Silva falou assim, eu queria saber por que recebemos multas de falta de cinto após a meia-noite. Isso pode acontecer? Eita, eita! De multa nós já vamos falar já, já. Wilson, antes de responder aí a pergunta da Mariana, gostei da pergunta, viu, Mariana? Tá vendo? Vocês trazem umas perguntas que essa eu não iria fazer. Show de bola. Vai mandando mais. Wilson, antes da gente falar sobre isso, o pessoal tá aqui reivindicando a questão da convocação, né? Vocês também têm convocados a serem chamados? Como que está esse processo? Vocês têm alguma resposta e alguma previsão? Temos sim, Patrícia. Hoje nós temos aprovados, através do concurso público 01 de 2019, 36 agentes de trânsito. Esse profissional, ele vai trazer uma melhora na prestação de serviço da SMT, através da confecção do boletim de ocorrência, através dos atendimentos no dia a dia. E a gente já teve várias conversas com o nosso prefeito, Fernando Peloso, com o nosso secretário, Coronel Ramos. E o que o prefeito tá fazendo, Patrícia? Ele tá adequando o município. A gente pegou um município muito sucateado, com uma folha muito elevada e é necessário que seja feito esse enxugamento da folha, pra que a gente tenha capacidade, à luz da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o prefeito tem que cumprir, ele é obrigado a cumprir, a fim de trazer esses profissionais, convocar esses profissionais até implementando os quadros. Então, tão logo seja realizado esse enxugamento da folha, o prefeito se comprometeu a estar chamando sim. Então, já houve aí essa conversa com o prefeito sobre esse assunto, então. Então, está caminhando sim, não é que ele esqueceu, está em processo? Sim, o prefeito já não sinalizou especificamente sobre a situação do agente de trânsito, mas assim como várias categorias, já fizeram convocações esse ano de professores e o prefeito tá aberto ao diálogo, ele tem sido muito solícito nesses pedidos, mas a gente tem que ter responsabilidade, não é somente chamar e cumprir uma legislação, que é a convocação dos agentes de trânsito ou de outros profissionais e descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vamos arrumar a casa, depois de tudo pronto, a gente convoca os aprovados. Olha aí, que bacana. Então, já temos uma resposta. O pessoal da CINFRA, nós vamos buscar essa resposta para vocês, vocês que estão em diálogo aí, como é que está esse andamento? Nós vamos buscar saber como que está, se está caminhando, se tem uma previsão, nós vamos tentar trazer essa resposta aí. Vamos fazer um convite, né? A secretária, né? Secretária da CINFRA, a Patrícia, minha chará. Quem sabe ela vem aqui e nos esclarece. Fica o convite, viu, Patrícia? É para estar aqui conosco, só marcar a agenda que a gente vai fazer esse bate-papo e responder aí esse pessoal que realmente, eles ficam ansiosos, né, gente? A gente consegue compreender aí os anseios de quem passou no concurso e quer logo poder participar e também escutar o outro lado. Então, é bacana quando o Wilson trouxe para nós aqui essa resposta, para ver que isso tem movimento, então está, gente, então não está esquecido, não. E da CINFRA nós vamos buscar, tá bom? Wilson, agora vamos falar de multa? Não, vamos falar de ações primeiro? Vamos falar de ações primeiro. Quais as ações que estão acontecendo da Secretaria Municipal de Trânsito em Senador Canedo? Patrícia, antes de tudo, gostaria de mandar um abraço para toda a equipe da SMT, da Secretaria de Segurança Pública, que tem feito um lindo trabalho. Então, a SMT, ela não é somente multar e também não é somente sinalizar. Nós temos lá várias ações a fim de trazer para a população melhorias. Eu falei secretaria errada, é superintendente? Superintendente. Ah, falei errado. Temos lá a Secretaria de Segurança Pública, o secretário Coronel Ramos. Então, a SMT, tivemos agora o Maio Amarelo, que é uma ação da SMT vinculada à educação para o trânsito. Temos lá a Diretoria de Transportes, Patrícia. Essa diretoria, ela tem a missão de regular, de trazer de forma clara para a população o que é o serviço de táxi, mototáxi escolar. Então, lá é feita a selagem desse pessoal, é feita a fiscalização, a fim de garantir que esses profissionais que prestam um serviço para a população, prestem um serviço com qualidade. E essa semana, Patrícia, tivemos lá uma incumbência do nosso prefeito a fim de resolver uma situação até atípica. Nós temos lá no Jardim das Oliveiras uma praça, que era uma praça, e hoje virou uma pista de autoescola. Então, o prefeito nos incumbiu, junto com o nosso secretário Coronel Ramos, a fim de solucionar aquele problema lá existente. Tirar de cima da praça o pessoal da autoescola, que faz a prova de moto em cima da praça, devolver a praça para a comunidade, mas nós não podemos esquecer que esses profissionais, que as autoescolas são importantes para o município. Então, nós estamos destinando uma área de forma clara, de forma concreta, sem aquelas negociadas que nós vimos no passado, com lisura, com seriedade, a fim de construir de forma permanente uma pista de autoescola para atender o senador Canedo. Então, nós vamos tirar esse pessoal de cima da praça, colocar em um local adequado, que é uma área pública, já destinada, já tivemos diálogo com a Associação dos Centros de Formação de Condutores, a fim de resolver o problema. Temos até as imagens aí, se puderem colocar. É o vídeo ou as imagens? O vídeo. O vídeo. Estamos aqui no Jardim das Oliveiras, com o pessoal das Autocentros de Formação, as autoescolas aqui do senador Canedo, trazendo um benefício para a comunidade, que é a doação de uma área onde será instalada de forma definitiva a pista de autoescola. Então, os alunos já não precisam mais se deslocar à Goiânia para realizar as suas provas de autoescola. Olha, nós queremos agradecer, em nome da Associação das Autocentros de Formação de Condutores, o senador Canedo, ao prefeito Fernando, que está nos apoiando, assim, sempre me estendeu as mãos, está nos ajudando nesse intuito aqui de a gente conseguir atender toda a população do senador Canedo. Muito obrigado, prefeito. Estamos juntos aí. Então, Patrícia, como vimos aí na imagem, é um processo transparente, discutido com a comunidade e traz dois benefícios. Um, devolve à praça, lá do Jardim das Oliveiras, que tinha uma praça linda, com um campo, com pista de skate, vamos reconstruir aquela praça, entregar para a comunidade e resolvendo esse problema também, implementando. Antigamente, o aluno tinha que fazer a prova de moto, ele tinha que vir aqui no centro do senador Canedo fazer a prova. Mesmo, e agora vai ter lá nessa região. Agora ele vai marcar a prova dele, que é uma prova prática, lá na própria região. E aqui, olha só, então esse projeto aí fica lá para a região das Oliveiras, né, do Jardim das Oliveiras. E aqui, nessa região central, que acaba que a gente passa, às vezes, de carro e a gente consegue perceber que tem pessoas que usam vários locais na cidade. Já foi pensado também, Wilson? Sim. Nós estamos fomentando agora uma discussão, até em parceria com a Secretaria de Planejamento, através do nosso secretário lá, o Rafael Gonzaga, a fim de destinar também aqui na região central uma área específica. Hoje, a prova é realizada na rua. E o pessoal que faz o treinamento utiliza a estação lá, a antiga estação. Então, a gente está buscando algumas áreas, uma das ideias que foi suscitada até por nós lá da SMT, seria um pedaço do Espaço Fama, que agora foi, retornou para o município, pegar aquela parte de ar, calçada, constrói ali a pista, é um local centralizado, tira esse pessoal da rua, que fica lá sem um banheiro, ao vento, lá dá uma poeira, os alunos todos se sujam, mas há uma discussão, essa discussão já está avançada e vamos sim destinar uma área aqui na região central também. Maravilha, está vendo aí, gente? E a gente gosta de trazer essas notícias para vocês, para mostrar que a população vai tendo os seus espaços, não é isso, Wilson? Então, que bacana, parabéns por essa iniciativa e são essas ações, é de ações em ações que a gente vai ver na transformação. Wilson, nós temos mais imagens, não temos? De ações, antes de falar de multa, o pessoal está ansioso na multa, né? Eu também fico de cá, esperando chegar. Vamos só fazer esse giro, vai lá, Wilson. Aqui, Patrícia, nossa equipe, nós estamos instituindo lá, nunca existiu, estamos criando agora a equipe de manutenção semafórica. Um semáforo estragava aqui em Senador Canedo, a gente tinha que ligar para uma empresa de Goiânia, agendar a visita para essa empresa vir em Senador Canedo, fazer uma manutenção. Então, hoje nós temos dois técnicos lá, o Sérgio, que é agente de trânsito, e o Fernando. E eles vão ao local e fazem adequação de tempo, semafórico, a manutenção. Quando tem queda de energia, o semáforo desliga e é um transtorno danado. Então, eles vão no local e a nossa própria equipe faz essa manutenção. Nossa, que maravilha. Então, rápido o processo agora, né, Wilson? Vai, continua. Sim. Aqui temos as imagens do início da pintura lá da Vila Matinha. É uma região distante, onde nas antigas gestões o pessoal não se preocupava, mas lá também é Senador Canedo. Então, foi até uma solicitação do vereador Leonardo Assumpção. Então, a gente colocou no nosso cronograma, fomos lá executar. Então, lá foi pintado sete pares, na rua 6 e 7, e a população de lá é só alegria, só agradece. A população fica muito feliz quando é lembrado, né? Igual você falou, Wilson, a questão desses bairros mais distantes, eles tendem a... vai ficando para depois e acaba não fazendo. Então, olha só, e outra notícia que você me deu, uma fala sua, que isso foi uma solicitação do vereador. Então, o vereador, gente, tem essa função sim, viu, de buscar benefícios para a população. E aí, esse vereador vai onde? Ele busca essa entrega direto lá para vocês, um ofício solicitando, é isso? E aí vocês fazem a avaliação? Como que funciona? Sim, Patrícia. O vereador, ele é o representante da população, ele foi eleito a fim de levantar as demandas existentes no município e direcionar isso para o executivo. Então, os vereadores encaminham para a SMT diretamente um ofício solicitando, seja um estudo para uma lombada, seja um estudo para sinalização vertical horizontal. A nossa equipe técnica vai no local e, sendo necessário essa intervenção, como é esse caso do Leonardo Assunção, a equipe vai fazer a implementação. O que a gente sempre indica lá é que existe um cronograma. Então, aquele que fez a primeira solicitação lá no começo do ano, ele foi atendido e vai avançando por toda a cidade, a fim de também trazer justiça, porque a gente não pode atender um vereador A ou B, sendo que outros fizeram um requerimento anterior. Então, vai por ordem de pedido que vai sendo atendido. Sim, ordem de pedido. A gente tem um caso excepcional, Patrícia, que é o recapiamento. Então, a gente tem lá um cronograma a cumprir, com pedidos da população, que pode ser feito diretamente também ou através dos vereadores. Qualquer cidadão pode chegar lá e fazer isso? Sim. A SMT, ela está de portas abertas através da secretaria para receber qualquer solicitação. Então, a gente pega a solicitação, faz uma análise técnica e coloca no cronograma. Só que, em primeiro momento, Patrícia, nós temos que nos atentar às avenidas principais. Foram totalmente recapiadas e com uma sinalização que não foi implementada uma sinalização. Então, a gente inicia nesses bairros onde teve o recapiamento e depois vai avançando para dentro da cidade. Olha só. Gente, que bacana essa informação, a importância dessa informação. Então, assim, quando o vereador, a gente colocou a questão do vereador porque é a função dele, né? E ele tem contato com mais pessoas da população. Então, às vezes, ele consegue ver a necessidade muito maior, por exemplo, de um setor inteiro, que o morador, às vezes, tem só da sua realidade. Mas, qualquer pessoa, então, olha que bacana isso, qualquer pessoa pode ir lá na SMT, procura lá o Wilson, que eu tenho certeza que vai ser bem atendido e, havendo possibilidade, entra também dentro dessa solicitação, não é isso, Wilson? Sim, estamos de porta aberta. Como eu disse, o Executivo Legislativo, ele caminha a fim de trazer benefícios para a população. Então, todos os requerimentos são analisados, são feitas respostas e, incluso, nesse cronograma. Temos aqui, Patrícia, a pedido do vereador Dinei, a implantação do sistema binário do Jardim Todos os Santos. Então, o Dinei mesmo, a população tem essa ideia, né? Ah, o Dinei é vereador da Vila Galvão. Não, ele é vereador do Senador Caneiro. Exatamente. Então, é legítimo de todos os vereadores fazer requerimentos de qualquer região. E cabe a nós, técnicos, fazer a análise para que a população receba o serviço e vai receber. Aqui no Todos os Santos, nós vamos iniciar, a partir de semana que vem, a implantação do binário, que é uma mão vai, uma mão vem. E lá serão três etapas. A primeira etapa vai compreender do Itaú até lá na Igreja Matriz, o binário entre a Dom Emanuel e Ademar de Barros. A segunda etapa vai compreender entre Ademar de Barros e a Rua 11, que é a rua da biblioteca. Então, todas aquelas ruas paralelas serão binários. E a terceira etapa, Patrícia, nós estamos, inclusive, com estudos lá na Rua 11, para ver a viabilidade de colocar um semáforo ali no presídio, onde inicia a feira de quinta, para colocar um semáforo naquela região e fazer aquela Rua 11 entrar também no sistema binário. Então, já está no nosso planejamento, a partir de semana que vem, inicia. Olha só, gente, deixa eu ler essa da Vanessa. Ela fala assim, olá, boa noite, Patrícia e Wilson. Pedir quebra-mola é só com os vereadores ou tem um órgão direto que podemos solicitar? Nós já respondemos essa pergunta, só que ela está perguntando especificamente de quebra-mola. É qualquer ação, quebra-mola, buraco, pintura de faixa, tudo, Wilson? Deixar claro aqui para a Vanessa ou Patrícia que o quebra-mola, ele foi muito utilizado aqui em Senador Canedo. Só que o quebra-mola, ele é proibido por lei, Patrícia. Se você ler o artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro, ele proíbe o uso do quebra-mola. Então, em 90% das vezes, o que resolve o problema é a sinalização vertical e horizontal, que não tem, a cidade não tem, não foi feito no passado. E a educação para o trânsito, é levar a população à consciência de que depende dele respeitar a velocidade. Não precisa de um quebra-mola para dizer para o cidadão que aquela via ali é 40 km por hora. O quebra-mola, muitas vezes, a gente tem vários processos lá na Procuradoria de pessoas que quebraram realmente a mola do carro e entra com o recurso da Prefeitura e o município tem que arcar. Tem que arcar. Olha isso aí. Respondido, então, a gente vai mandar uns abraços aqui para a gente já ir para as multas. O nosso tempo voa, viu, Wilson? A produção já me sinalizou ali que está acabando o nosso tempo. Mariana Silva, ela quer saber, né, por que recebemos uma multa de falta de cinto após a meia-noite? Se isso procede, você guarda aí para você responder essa já para nós. O Pedro Santos, dando parabéns, Patrícia, o programa está cada dia melhor. Pedro, saudade de ter você aqui, viu? Ele que também é lá da SMT e trabalha exclusivamente com essa educação para o trânsito, né, Wilson? Um beijo para você, viu? O Souza Soares, a Lidineide Soares, lá do Rio de Janeiro, minha prima, um beijo, viu? Fico tão feliz quando eu vejo vocês aqui. A Maria do Carmo Quintino, um beijo, Maria do Carmo. A Cíntia Eustá, que está falando, parabéns ao secretário de Segurança Pública e superintendente da SMT, o Wilson, pelo belo trabalho. Está aí, dado o recado. O Cássio Souza está dando boa noite. Fui retirar... Outra pergunta, Wilson, já marca essa também. Fui retirar o IPVA de 2020 para pagar e vi que não tinha multa nenhuma. Conferi esse ano também e não tinha multas. Essas multas, por causa da pandemia, vão ser anuladas ou em algum momento elas virão? Também vai, ele vai responder já. A Elisângela Mello dando boa noite. Boa noite, obrigada. Rosângela, um beijo, missionária. Logo, 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 logo. Segunda-feira a gente se encontra. Um beijo, Elisângela Mello, que é a nossa advogada. Um grande beijo, viu, doutora? Ela que é lá da Procuradoria Geral do Município. Grande, grande profissional. Um beijo no seu coração. Obrigada por nos acompanhar. A Vanessa Rezende, sempre ligadinha. O Alisson Aquino. Sandro Marques. A Marta Damasio. Um beijo, viu? Ela que é a comandante da Guarda Municipal da nossa cidade, Senador Canedo. Parabéns pelo trabalho. Um beijo para você. Já estou com saudade, viu? Marquem um horário para a gente vir aqui falar mais sobre guarda, sobre a guarda, como que está esse trabalho aí da Guarda Municipal. E o Luiz Carlos de Souza. O que é sistema binário nas ruas? Luiz Carlos de Souza, de novo. O que vai ser feito com essas rotatórias da Avenida Dom Emanuel? Isso nós vamos perguntar já, já. Responde essa correndo, que o nosso tempo de multa também já acabou. Vamos lá. Primeiro para a Mariana, né? Que perguntou sobre o cinto de segurança. Rapidinho. A legislação de trânsito, ela é 24 horas por dia em todo o país. Então, o uso do cinto de segurança, ele é obrigatório 24 horas. Então, ao entrar no veículo, o cidadão tem que colocar o cinto e certificar que todos os passageiros estejam com o cinto. Imagina que meia-noite ela sofre um acidente sem cinto, o dano é o mesmo. Certo. Em relação às rotatórias, Patrícia, temos estudos prontos para todas as rotatórias. A do Bretas, a da Morada do Morro, a da Sanesk e a do Terminal. Todas serão colocadas semáforos. Qual que é o problema? Licitar. Licitar um equipamento de qualidade, sem direcionamento, a fim de colocar lá um equipamento que vai funcionar. É, do binário, o Pedro já fez essa gentileza. Obrigada, viu, Pedro? Gente, gente, bom é assim. Que eles já nos socorrem aqui na live, vendo o nosso tempo estourado. Então, o sistema binário, ele respondeu aqui. Obrigada, Pedro, por essa assistência. E multa. Vamos falar, então, mas teve outra pergunta de multa? Não, né? Que é o horário e o cinto de segurança aqui também. E essas multas vão vir ou não vão vir? Porque ele olhou e não tinha nada. Mas será que ele recebeu em casa a multa e não apareceu no IPVA? Como que é isso? É, como eu disse no programa anterior, Patrícia, por conta da pandemia, o órgão nacional, o Conselho Nacional de Trânsito, emitiu uma resolução suspendendo o envio das multas. Mas as multas estão lá. Então, todas as multas que foram geradas em 2020, elas serão encaminhadas agora em 2021, por força de uma norma federal, não é a SMT. Não é a SMT de Goiânia, é uma norma federal. Então, se você digitar lá no Google, resolução 805 do Conselho Nacional de Trânsito, ele cria uma tabela dizendo que quem tomou multa lá em setembro de 2020, vai receber ela em 2021. Quem tomou em outubro de 2020, outubro de 2021. Tem um cronograma lá. Essa resolução, inclusive, suspende todos os prazos. Prazo de renovação da CNH, prazo de transferência de veículo. Suspendeu todos os prazos, só que todo mundo só pega na multa. Vamos falar de multa. Então, esses prazos também, só abrindo um espaço, esses prazos também foram prorrogados, é isso? Todo suspensa. A mesma resolução que cria uma tabela dizendo quando as multas irão chegar, cria também uma tabela dizendo quando que a sua CNH, que venceu lá... Tem gente, Patrícia, que venceu a CNH em maio do ano passado e está rodando com ela até hoje. E vai renovar só agora. E se parar, não tem problema, porque tem essa resolução que garante. Tem a resolução que respalda. A fiscalização já está sabendo. Agora vamos falar de multa. Vamos. Temos em Senador Canedo, Patrícia, em média, 60 mil veículos registrados somente em Senador Canedo. Só que todos os nossos equipamentos, que são 10 radares, somente 10, Goiânia tem 600. Nós temos 10 radares. Em pontos em que tinha um índice muito alto de acidente e foi colocado o radar lá a fim de reduzir esses acidentes. Então, lá na curva da Vila Galvão, aqui onde tem um movimento muito grande em frente ao Fujioka, foram colocados. Então, esses radares, eles contam todos os veículos que passam lá. Somente em maio, tivemos 1 milhão e 800 mil veículos registrados passando por esses radares. E o percentual de multa, Patrícia, é menos que 0,5%. Vou dar um exemplo. O radar da entrada da cidade, lá no Monumento das Mãos, ele contou em maio, que passou por ele, 580 mil veículos. Nossa! Em um mês, entrou em Senador Canedo, 580 mil veículos. E lá foram feitos 400 autuações. Então, de 580 mil veículos que passaram, 400 foram autuados. Por quê? Porque excederam a velocidade. Então, com essa quantitativa que você tem aí, números, né? Que os números não tem como contestar. Então, as pessoas já se acostumaram, então, principalmente com esse também na chegada. Porque só 400 de 58, 58 mil? 580 mil. 580 mil. Então, quer dizer que a população, então, já se acostumou com esses radares. Sim. E a ideia é essa, Patrícia. O radar não está lá para multar. Lá na entrada da cidade, nós temos uma faixa de pedestre a 50 metros. Aquele radar foi colocado a fim de que o cidadão que está chegando de Goiânia, já cansado o dia inteiro trabalhando, ele tem que ficar lá 5 minutos para atravessar a faixa de pedestre. O radar é para o cidadão reduz a velocidade naquele trecho. Certo. E dê a preferência para o pedestre, para o pedestre atravessar. Se o motorista tivesse a educação de já parar, não precisaria do radar. E o número é muito pequeno. E a ideia é essa, não é multar. A ideia é que ele obedeça a sinalização. Maravilha. Mais perguntas aí de trânsito, não, pessoal? Está todo mundo resolvido. Então, essas multas, Wilson, só para a gente finalizar. Essas multas aí que estão chegando agora, perdeu-se o prazo para a contestação, para tentar, porque tem um período, ou também foi prorrogado esse prazo? Então, em relação a recurso, Patrícia, todas aquelas pessoas que foram autuadas, que receberam em casa uma multa, ela tem ampla direito de defesa. Existe lá na SMT a Comissão Administrativa de Defesa Prévia e a JARI, que é a Junta de Recursos. Então, todo cidadão que tomou uma multa, procure a SMT, protocole lá um requerimento, alegando por que você acha que foi injustiçado e a SMT vai fazer um julgamento independente a fim de saber, houve um erro na aplicação da multa ou não. Certo. Essa comissão abre um prazo de seis meses para recurso, então lá na multa tem um prazo lá, limite de recurso na defesa prévia, ele é baseado na data da multa. Então, o cidadão pode procurar a SMT, está de portas abertas. Até para essas orientações? Sim, não quer ir lá por conta da pandemia, ligue no 118, temos lá o nosso pessoal, vai tirar todas as dúvidas e estamos de porta aberta. Então, o 118 fala diretamente com a Secretaria, é Superintendência Municipal de Trânsito aqui de Senador Caneiro. Então, os funcionários são daqui, então esse número pode ligar que vai ser falado aqui. Sim, 118. É o Disque Trânsito. Então, qualquer dúvida, qualquer solicitação, qualquer requerimento, pode ligar no 118. Ótimo, maravilha. Você falou da questão de 24 horas, que nós temos aí a lei o tempo todo. Mas tem aí uma lei, eu não sei se é lei ou isso explica para nós, a partir de que horário, por exemplo, pode-se passar no sinal vermelho e não levar multa. Ou não pode, ou tem um horário que tem esse respaldo, como que funciona? Vamos lá. Em Goiânia, foi realizado um termo de ajuste de conduta em que se definiu que após as 23 horas, até as 5 horas da manhã, não se autuava quem avançava o semáforo. Então, por questão de segurança, juntou o Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e a SMT e formulou um documento a fim de garantir que nesse período, das 11 da noite até as 5 da manhã, ninguém é autuado por avançar o semáforo. O que acontece muito aqui, senador Caneto, Patrícia? O cidadão de madrugada passa no nosso radar aqui da Jaica a 150 por hora, porque acha que não vai ser multado. Ele não vai ser multado o semáforo, mas a velocidade lá é 40%, 24 horas por dia. Ah, sim. Então, essa não muda. O semáforo realmente, então, procede. A partir das 11 da noite até as 5 da manhã, não multa? Não multa. É questão de segurança pública. Então, a gente sensível a essa causa, entrou também nesse termo de ajuste de conduta, então não multa. Agora, por que que multa a velocidade? Porque era o que acontecia na Avenida 85, virava pista de corrida. O cidadão sabia que não era autuado nem pelo semáforo, nem pela velocidade, tirava um racha na 85. E aqui em senador Caneto também. Então, o cidadão passou lá 11 e meia da noite no semáforo vermelho, não multa, mas a 40 por hora, que é a velocidade da via. Exatamente. Olha só, gente. Nossa, ficou boa essa pergunta, né? Gostei. Tinha mais perguntas? Ah, essa eu tenho que fazer. Só essa, só essa, só essa produção, só essa e a gente vai terminar. Olha só, 60 multas, uma pessoa que recebeu. Foi verdade isso? Você falou isso na outra live que nós fizemos e teve um cidadão que sozinho recebeu 60 multas, verdade? Teve sim, foi um caso atípico. Esse cidadão, ele era um morador aqui da zona rural do senador Canedo e tinha lá um pedreiro. E toda vez que ele precisava deslocar, senador Canedo, para comprar um saco de cimento, para pedir uma brita, ele pegava a caminhonete do chefe e passava em todos os radares. Só que não são 60 de senador Canedo. Tinha multas lá de Goiânia também e no total dava 60 multas. Só que era imprudência do cidadão e não um erro do equipamento ou uma falta de sinalização. E o que nós orientamos ele? Entrar com recurso, se ele julgar que ele foi injustiçado, a fim de tentar reverter. Agora, se a infração foi cometida, ele tem que ser penalizado. Exatamente. Então, há 60 multas mesmo, viu? O que ele pode tirar esses pontos da carteira dele, que com um tanto de ponto desse, não poderia nem dirigir mais, né, Wilson? Wilson, nosso tempo realmente estoura aqui e nunca dá tempo da gente perguntar tudo. É por isso que nós temos ele aqui e fica sempre o convite aberto para sexta-feira. Vamos sextar, sim, com consciência, olhando as questões do trânsito e das transformações e mudanças que estão acontecendo na nossa cidade. Então, Wilson, sexta-feira eu já peço. Eu nem vou pedir mais, porque já está fechado aí, que a sexta-feira é nossa. Faça os seus agradecimentos e as suas considerações. Vamos sextar junto, Patrícia. Novamente, agradecer pelo espaço. Queria agradecer novamente o nosso prefeito pela oportunidade da função, o nosso secretário Ramos, que tem nos dado muito apoio. Mandar um abraço aí para o pessoal da Guarda Municipal, todos que estamos assistindo, os parceiros, o professor Edson. E gostaria, Patrícia, de trazer para a população um pedido especial. Nós estamos fazendo muita mudança na cidade, essas mudanças, em certo ponto, traz uma novidade aí na cabeça do cidadão, está sendo feito de forma organizada, de forma discutida com a população. Agora, a população tem que entender que essa mudança é para melhorar a vida dela. Então, fizemos vários bairros já, vamos iniciar agora já a gente em Todos Santos. O comércio, Patrícia, tende a, no início, achar que aquela mudança é ruim. Mas eu sempre dou o exemplo, a Demar de Barros, há cinco anos, não era nada. Hoje, ninguém compra um lote na Demar de Barros por menos de 500 mil reais. Então, o trânsito era todo na Adão Emanuel, migrou para a Demar de Barros, que era uma rua residencial. Valorizou? Valorizou, virou comercial. Então, as nossas mudanças, elas são feitas a fim de melhorar o trânsito, mas também pensando no comércio, pensando na família, pensando no ciclista, pensando de forma macro, a fim daquilo ser um benefício e não um transtorno. Então, eu peço paciência para a população, peço que fiquem atentos à sinalização, todas elas são feitas de forma ordenada, planejada. Agora, essa implementação no Jardim de Todos Santos, Patrícia, vamos discutir com a CDL, vamos discutir com a Câmara de Vereadores, a fim de trazer o diálogo e a melhor solução para aquela região. Certo, maravilha. Parabéns pelo trabalho e nós teremos, sim, mais assuntos sobre trânsito, sobre multas também, claro que a gente não deixa. E essas dúvidas, viu, vão mandando para nós que sexta-feira o Wilson vai estar aqui de novo para poder responder para vocês. Ele e toda essa equipe da SMT que está convidada. O pessoal já quer sextar mesmo, viu? Gente, um excelente final de semana para vocês com responsabilidade. Lembrando que nós ainda estamos, sim, em tempos de pandemia. Então, evitar aglomeração, ter essa consciência, usar máscara, álcool, para que nós possamos estar juntos de novo aqui no próximo Jornal. Todo mundo bem daí e a gente bem de cá também. Um grande beijo no coração de vocês, excelente final de semana e até terça-feira com mais uma edição do nosso Jornal Canedo. Um beijo para vocês. Jornal Canedo Jornal Canedo